O que é isso? 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 Que é isso? O que é isso? O que é isso? Talvez o nome seja aquele que eu国 o que é eso? E é que não te digas quanto é que te queda Só quanto mais podes dar E dê-me como te devolver o caralho Prova-se que ninguém me quer com Deus a mim Ninguém conhece onde está por vir Ninguém vai estar enquanto não esteja por ser tão vivo Ninguém vai estar enquanto não esteja por vir 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 A CIDADE NO BRASIL 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 São os braços. Se copou e nada. Nos honrou com sua presença e abriendo o escenario. É um prazer realmente que esteja aqui. Vai vir com nós. Nós vamos ver se o deixamos passar ao escenario uma vez mais. Vamos fazer uma canção. É um estere, nunca a escutaram. Por primeira vez, a ver o que lhes parece. Está seguro? Talvez há algum que ou... A ver... A faculdade. A faculdade. Não vai funcionar, não? Se não estão chupados. Me traiciono o que leles. A ver. Vou dar a ver. Pedeido. Mas heraus. Para que o neveu? Para que o neveu? Para que o neveu? Não se esconde amigo, esse homem que está calzando um acordeon, Facundo Tiseras, vamos a dar um grande aplauso a Facu, já tocou nada que dar, se apresentávamos a Facu com o segundo tema de essa facha, não nos iban a dar bola a nós, Facu gravou nada que dar no disco e nos vai acompanhar neste tema que se chama El Duelo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Te besé más antes de marchar, cada vez que vivas con él, siento que ya no es bueno amar, probando el sabor de mis lágrimas. Me dijiste que otro presente te es difícil de imaginar, puede que ya no vas. Siento que nunca voy a ganar, llegue tan grande a tu puerta. Siento que nunca se amará ¡Siento que nunca se amará! Amém. 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 Não te apures, chamas do cor Porque é então quando as horas baixam O dia, espinhos e sol Bajando a noite e oculta o amor E o demais, voz que é o sol Despacio também, o besante a dormir E o como é, o caminho O que as suas ocas sempre se agitam Alô Lê a Daniela Que aberto é Ponto em tus olhos Não importa se as horas baixam O dia, se senta a dormir Bajando a noite Desmiembra a sentir E o caminho E o demais, voz que é o sol Despacio também Poder sair da noite Poder sair da noite A 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 noite це A noite A noite A noite A noite Obrigado! Como estão passando? Bravo! Obrigado! O mal desse mar só é só pronunciar Quando uma vez mais esse amor sincero Eu sinto em mim para voz inmenso Todo o mar só lento e vejo que já Jamais não quer mais Devo podermos olvidar para respirar Que é um bom seu amor para ser Sol de ser Deus, da vida motor E sem o sol nada é Se eu não sou sinto E hoje eu estou em voz Se o sol nada é seu calor Pero nunca há Em minha cara Se o sol nada é seu amor E o sol nada é seu amor Se o sol nada é seu amor E o sol nada é seu amor E o sol nada é seu amor Se 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 o sol nada é seu amor Amém. Amém. Pensando na lamad at ihesa'y to pensang masama, masama, isangga. Amém. 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 Si no pasaba algo, le preguntaba. Si se escuchó, si quiero. Amém. 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 Ôvia D'Alo con el piano que iba y venía. Si tase ganado. Acá tenemos a un señor pianoista, el señor Iván Petrake. Vamos fazer um aplauso para eles. Bom, Ivan, gravamos Mi Corazão. Talvez alguns de vocês... Ojalá que todos, não sei. Viu o vídeo no Youtube? Sim, me dizem, nos vimos. Bom, foi uma massa gravar. Aí em Panda, em vivo. Foi incrível, foi incrível. E a chelista nos queria cobrar para vir a tocar, nos queria cobrar em dólares, com inflação e tudo. E... A Teddy le damos um cheluzão e listo. E se cobrou. Vegano, claro. Tiene que ser vegano. Pan, pode ter pan? Pan com pan. E dentro é o espírito vegano. PEDRO E é como diamantes Um lastimado E é um salão Se está livre com de mim Palavras rotas e sangue Corre por mim Mas que um visível está com um almoço E de antes Eu desearia que Alguna vez se reprima Eu deseo De não parar todo o tempo E não morar Eu gostaria de ver A tanta gente Usar o abraço E já Não há cedo nem final Não existem as metas De onde chegar Onde está O meu coração Eu quero romper Um pacto só eu Não podia crer Não era nem E sem dúvida O meu coração Quebrou em mim Minha alma Um pacto só eu Quebrou em mim Se agita o ar de novo Devo ser o que esperaste de mim Al dando mi própria inspiración Margarás todo inmenso Pido ao cristal que não vai brindar mais No mundo de meu coração E eu quisiera ser todo o que eu quero ser Pero de novo, se aos apuros que não puedo romper E vou sostener esta mentira Gastando o tempo Dejando cacer Onde está meu coração Creo que o maté num pacto só de Deus Eu não posso acreditar Eu preciso dar Com desprecio Cadê minha alma Onde está meu coração Onde está meu coração A Cazzi Se aproxisten Onde está meu coração Onde está meu coração Para amiguro Onde está meu coração Onde Для jaus Onde está meu coração Encierto Perple sho Onde está meu coração Que rápido, que má! Se dejan ver esta vida, pero cuando llegas, ya no hay nada. Me mando contra corrientes, llame pa' mi, enredado en recuerdos muertos. Yo una vez fuera, yo y nostalgia, viajaba hacia el norte en un sueño. Oí claro camino de allá, y no sé por dónde comenzar. Aunque se alimentan las pasiones y olviden corazones, a mis amigos que me encerraron en los huecos. Con el odio, el odio, el odio. Hoy tengo el tiempo para mí, y el vuelo en un cielo sin soles. Así no hay luz que brilla a ningún lugar, que a mis penas no agita el viento. Yo una vez fuera, yo y nostalgia, dormía en un frío silencio. Oí claro camino de allá, y no sé por dónde comenzar. Oí claro camino de allá, y no sé por dónde comenzar. Oí claro camino de allá, y no sé por dónde comenzar. ¿Qué ocurre? Oí claro camino de allá, y no sé por dónde comenzar. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal